Música Hoje começa na frente É um artista da guerra Hoje começa na frente Hoje começa na frente E ter aqui dois artistas Acreditei que estou contente Mas em primeiro lugar Boa tarde a toda a gente Então vou seguir para a frente Então vou seguir para a frente Mas vou ver se não me assusto Mas vou ver se não me assusto De fazer a desgarrada E de certeza sem custo Mas também agradecer A quem veio hoje ao meu gosto Música Nesta vida tudo é justo Nesta vida tudo é justo Começa aqui de repente Já me vou apresentar A Soraya está presente E como sou bem educada Boa tarde a toda a gente Por estar aqui estou contente Por estar aqui estou contente Hoje estou à bolsa beira Olhar estou em cima do palco Sou a única cantadeira Sou a Soraya Araújo Venho das terras de Palmeira Faço da mesma maneira Eu também vou dar a entrada Cantigas trago à larga Boa tarde gente honrada Sou dos que valorizem nos traga E para cantar a desgarrada Também veio o Zé de Braga A todo o pano A toda a carga Boa tarde para Merlin Estes cantar são os nossos Terra de beleza sem fim E boa tarde para Franços Temos aqui o peixoto Este é cantador da terra Sem esperar pela demora Hoje vimos para fazer guerra De acabar não chegou a hora Outro abraço vou deixar Para a malta que vem de fora Continuo eu agora Continuo eu agora Com certa sinceridade Com certa sinceridade Como estou na minha terra Porque olha eu estou à vontade E também sei que os meus colegas Pertencem à minha cidade E é uma realidade É uma realidade E eu para a frente vou andando E eu para a frente vou andando Olha que na desgarrada Tatuando como eu comecei à frente Sou o mais velho e que mando Sou o mais velho e que mando Canta peixoto E que o peixoto nos engana Não é hoje na minha terra E que tu vais perder a fama Mas não és a seguir a minha Porque vai pintar a viana A tua cara não me engana A tua cara não me engana E vou entrar com jeitinho E quero ver os braços no ar E palmas para o São Martinho Vou-lhes ir devagarinho Vou-lhes ir devagarinho E vou dizer a verdade Oh Zé, tu olha para mim De ti tenho boa amizade E hoje vamos dar porrada No lar da terceira idade Eu para tudo estou à vontade Eu para tudo estou à vontade No que faço tenho competência Vou tomar a liberdade Que eu percebo da ciência De um lado a terceira idade E aqui um jardim de infância Mas tu tem calma, peixoto Tu não levantes a crista E com cautela vais andar Eu tenho que ser artirrealista Na hora não vou falhar Estás velhinho na idade Estás velhinho na idade Como se pode comprovar E até já precisa de Viagra Para a terceira perna e andar Tu és aqui no Mandece és mandado E eu é que vim cá para mandar E não sei se vou concordar Não sei se vou concordar Soraya, não me faça rir Soraya, não me faça rir Tu canta o que quiseres E que eu daqui não vou fugir Mas não te metas em caminhos Olha que não saibas sair Eu já esteve a olhar para ti Eu já esteve a olhar para ti E naquilo que eu reparo E eu antes queria morrer E eu antes queria morrer E no inferno dar um estalo E no inferno dar um estalo Do que ver uma garniza A querer fazer a vez do galo Eu não faço intervalo Eu não faço intervalo A soraya já apanha E já que estamos num agosto Olhai que eu até estou estranha E quero saber agora Como está a bolsa castanha A minha ideia é tamanha A minha ideia é tamanha Olhai esta cantadeira É que eu olho para elas Para os que estão à minha beira A castanha está tão murcha E eu tenho aqui a lareira Esta está é a minha beira Esta está é a minha beira E o que for há de seguir Não me digas na brincadeira Que ainda andas estou a aprender Já falou na lareira Eu trago castanha E olhando para a cara dela Já tenho fogareiro a ferver O peixoto queria ser galo O peixoto queria ser galo O peixoto queria ser galo Esta é a ideia minha Em antes do intervalo Mandando uma boa linha Pois se vinhas para cantar de galo Vais sair a cantar de galinha Eu essa ideia não tinha Eu essa ideia não tinha Vim para cantar a desguerrada Vim para cantar a desguerrada Olhe bem para mim o céu Olhe não me digas mais nada Se eu cantar cá de galinha Vais sair a dizer nada E falastes no fogareiro Falastes no fogareiro Olhe quem bem já também bem Mas como bem também bem Já esteve a olhar para ti E olha a mirar que bem Mas vejo que com esse corpo Ele nem fogareiro tem Sua noite E Suraia espera aí E Suraia espera aí Vou cantar duas remessas Vou cantar duas remessas Mas olha, não vou ser meigo, nem que agora aqui no peças Não tem jeito de mulher, ainda te faltam algumas peças A Soraya traz as remessas, a Soraya traz as remessas Nos cantares a desgarradas, oh Zé, vou-te responder As minhas bochechas coloradas, é que já tive hoje castanhas E olha que saíram queimadas Em respeito a ti peixo a tu, em respeito a ti peixo a tu Eu não trago sobretudo E que falou no meu corpo Olha que hoje és um sortudo E no buraco da cantadeira entrava bola, jogador e tudo Nesta vida fui um sortudo Nesta vida fui um sortudo Que eu trato bem quem me trata Entrava jogador, bolas e tudo E eu não vendo ouro por prata Vendo como andam as novinhas Que estão boas é para a sucata Se já queimaste umas castanhas Se já queimaste umas castanhas Eu dei ideia, não estou louco Pois nem levas nem apanhas Eu cá não hei de ficar rouco Se o forno está quente demais É porque o namorado trabalha pouco Tu não te metas ao caminho Tu tem calma lá para ir junto Para aquilo que se vê Se tu te mandas para lá de cabeça Ainda te dou um ABC Assim é que o povo vê Assim é que o povo vê Mas eu vou-te dar razão Mas eu vou-te dar razão Se me dá uma vez assim Espero não seja no chão Porque sei que o Zé de Braga Vai-me servir de colchão Boa! E com respeito entrar tudo Oh, Soraya, espera aí E com respeito entrar tudo Vou-te levar ao bom Jesus E para ver Braga para o canudo E como estás assim tão larga Vou-te levar ao bom Jesus E para ver Braga para o canudo Mas tu veste bom sobre tudo E que és nova e vais ter sorte E que és nova e vais ter sorte Mas da maneira que falas Eu estou a ver o teu porte Se tens assim tanta rodagem Deves trabalhar na Via Norte Olhar e a canha é forte Olhar e a canha é forte Em casa ou no camarim Oh, Zézinho, vou-te dizer Aqui neste lindo jardim E se estou pronta para a sucata Foste tu que me puseste assim Oh, cara!